Satã, bitch, rei chapuco Caco Bolson na mesa no som Nosso amigo Balan na mesa no som Leon, o Rold Dedeva Estranmascos, o Rold E todos os nossos amigos Bolsa, sabe o teu cara? Caco Parabéns, filho, a pena precisar da cara Se eu quando treco a bala acaba Com a raça e te acorda do teu Neste quarto tem veneno Se o começo venha todo o tempo é bem pequeno Deixa isso aí, não sei o que diz o mundo Eu tenho a mão, eu tenho a mão 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 Eu tenho a mão Eu tenho a mão, eu tenho a mão Eu tenho a mão É a fiaz, tá aqui? Tchau, tchau, tchau! SOLTA! SOLTA A EMPOITO DO DEMO! 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 SOLTA This Alright Rebellion SOLTA A EMPOITEMONY SOLTA A EMPOITEMONY Tchau, tchau. Tchau, tchau.